E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma atividade. Hoje nós vamos trazer o jogo toalha-bol. Para esse jogo é necessário apenas uma toalha de rosto e algumas bolas que nós podemos pegar o que a gente tiver. Uma bolinha de borracha, uma um pouquinho maior, uma um pouquinho menor. Podemos também utilizar bolinhas de meia e alguns alvos. Ok? Então, esse jogo sempre joga em dupla. Ok? Então eu vou chamar alguém para me ajudar aqui. E o objetivo do jogo é a gente acertar, na dupla, acertar os alvos. Ok? Então, ele segura a toalha de um lado, eu seguro a toalha do outro e a gente coloca a bola no meio. Tá? E aí a gente vai fazer um movimento e vamos ter que jogar essa bola no primeiro alvo. Vamos ver se a gente consegue? Um, dois e... Olha lá, foi no alvo. Acertamos. Vamos pegar essa aqui agora e nós vamos jogar lá na caixa, lá no alvo de trás. Vamos tentar. Um, dois e... Uh! Erramos. Agora vamos tentar com a meia na lata, aqui em cima. Um, dois e... Uh! Quase. Vamos tentar novamente com outra meia naquele outro alvo. Um, dois e... Uh! E agora com a outra meia, vamos tentar no balde. Um, dois e... Nada. Vamos tentar de novo. Põe de novo. Vamos lá. Não tem número de tentativas, tá? Até acertar. Vamos lá. Um, dois e... Aê! No balde foi. Vamos tentar novamente ali na lata, que nós não conseguimos. Um, dois e... Quase. Mais uma vez. Vamos tentar novamente na lata. Vamos lá. Um, dois e... Uh! Agora vamos tentar lá naquele no fundo, lá. Na caixa. Uh! Muito pouco. Muito baixo. Mas a ideia é essa, tá? A ideia é se divertir, tá? Dessa maneira. Estão sempre brincando em dupla, pra gente fazer essa atividade. Não esqueçam, sempre antes da atividade, lavar as mãos. E após o termo da atividade, também lavar as mãos. Um abraço e até mais.